Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rafael Macedo e estou de novo com uma aula de ginástica laboral, desta vez para trabalhar com a mobilidade de ombros. É uma articulação muito utilizada durante todo o dia por qualquer tipo de profissão. O ombro sustenta os nossos membros superiores e dá toda essa movimentação. E quando o ombro não está legal, a dor vem e vem forte, incomoda muito. Então nada melhor do que cuidar dos ombros para poder ficar bem, ter dias de trabalho agradáveis e produtivos. E o recado de sempre é, se você quer ter esses dias agradáveis e produtivos com frequência, sempre aí onde você trabalha, entra no link que a gente tem aqui no canal, conversa com o time de especialistas ali e contrata o curso de ginástica laboral para empresas. É um conteúdo exclusivo, você não vai ver aqui na página em momento algum. E com esse conteúdo vai poder aprimorar a saúde e qualidade de vida de todo o time, de todo o pessoal que trabalha contigo. Então dá um oi lá, pede o desconto e contrata o curso. E tem a opção também de comprar o e-book, que é um custo-benefício ainda melhor. Se você gosta de leitura ali, foca no e-book, que também é uma boa opção. E vamos para a nossa aula então. Para fazer a aula, fica em pé. Essa é uma aula que ela flui muito melhor em pé. Acha um espacinho pequenininho aí, se posiciona. Posiciona bem a linha coluna, solta os braços ali para a gente começar. Respira e vamos fazer uma flexão lateral do pescoço em movimento. Leva de um lado ao outro. Esse é um movimento bem bom aí para movimentar essa região de cervical que está ligada aos ombros, né? Então, é um movimento, é uma atividade boa para já começar mobilizando essa região para aquecer a musculatura e para a gente ter uma sequência boa aí de trabalho. Vai flexionando lá, com calma, não precisa acelerar muito. Mais um pouquinho só. Agora, para lá no centro. Vamos fazer a flexão para frente e a hiperextensão também em movimento. Então, leva o queixo no peito, depois olha para o teto. Sem mexer as costas, sem mexer ali a torácica, só a cervical, só a tua cabeça que movimenta. E segue lá. Vai fazendo esse movimento do cima. Segue só mais um pouquinho. Deixa os ombros parados lá. Aí, para no centro. E vamos agora fazer a circundução dos ombros. Então, movimento bem amplo para cima, frente, baixo, trás. E vai fazendo essa circundução também devagarinho. Tenta fazer o movimento com bastante amplitude, mas sem muita velocidade. Com calma, respirando. Mais um pouquinho aí nesse sentido que você está fazendo. Se está me acompanhando, está fazendo para frente. De cima, termina na frente. Parou, agora a gente altera o sentido. Então, vou fazer a movimentação para trás. Segue lá, faz bem amplo. Sobe bem, leva bem atrás, bem à frente, bem para baixo. E vai respirando e movimentando. Aí vamos intensificando a lubrificação, a vascularização da região dos ombros. Já preparando a visão do corpo, já preparando a visão do corpo que essa região vai ser movimentada. Aí, parou no centro. Vamos fazer agora, para fechar essa fase inicial, levar para frente e para trás. Só para frente. Fecha bem o peitoral ali. Você leva, tenta grudar os ombros na frente e atrás, também fecha as escápulas lá, tenta grudar os ombros lá atrás e vai fazendo essa movimentação aí. Respira, aproveita esse momento, esse movimento, faz bem amplo. Mais um pouquinho. E paramos lá. Pode deixar os braços agora bem soltos ao lado do corpo, bem pesados ali. Pesa, solta os ombros. E a gente vai fazer uma movimentação para cima e para baixo de forma alternada. Quando chega embaixo, ele passa um pouquinho ali da linha das costas. Em cima, ele vai até a linha da orelha, mais ou menos. E vai dando essa movimentação. Tenta fazer de forma bem ampla. Pode ir tentando aumentar a amplitude e a medida que vai fazendo. Vai dando um ritmo. Alternadamente. Vai ritmando aí. Para ajudar no balanço do corpo, você pode deixar os joelhos semiflexionados ali. Já que o corpo está todo interligado, ele vai tender a balançar junto. Deixa as mãos soltas, os dedos abertos ali, estendidos. Faz mais um pouquinho. Aí, podemos parar agora. E vamos fazer na sequência dois movimentos ali, que eles vão ser parecidos. Explico um por vez. E vão simular o nado-peito da natação, para a gente trabalhar bem essa mobilidade e amplitude do movimento. Então, o primeiro deles vai ser unilateral, como o nado mesmo. Então, os dois braços ficam do lado do corpo ali, paradinhos. Palmas das mãos voltadas para dentro. Você vai elevar um por vez. E quando estiver passando pela cabeça aqui, já vai rotacionar. Vai fazer essa rotação, virar a palma para fora e chegar ao lado do corpo. E lá em cima, vai descer, ele vai estar rotacionado aqui, vai descer puxando. Então, a gente vai fazer. Chegou lá em cima, desce. E aí, faz a outra. E vamos tendo esse movimento. E como no nado ali, a ideia é passar um pouquinho. A gente começar mais, talvez, mais contido. Mas depois passar um pouquinho da linha da orelha ali, da tua cabeça. E ganhando essa amplitude. Tá joia? Então, prepara aí. Posiciona. Mantenha o tronco alinhado. E vamos lá. Vamos fazer mais essa atividade. Então, um braço de cada vez vai rotacionando. Tem uma leve rotação de tronco também para ajudar aí nessa amplitude. Tenta estender bem o braço lá em cima. Fazer a atividade com ele bem estendido. Passa um pouquinho ali da linha da tua cabeça. Que é esse momento aí que vai ajudar muito aí na mobilidade mesmo. Então, quanto mais você caprichar na extensão lá em cima e em passar do teu pescoço, melhor vai ser o resultado. Mais uma de cada lado. Aí, paramos ali. Próximo movimento. Muito parecido, só que a gente vai fazer com os dois braços ao mesmo tempo. Então, vai dificultar essa rotação de tronco. E aí, a gente mobiliza mais ainda. Então, avança um pouquinho nesse trabalho de mobilidade. Prepara lá, então. E vamos fazer. Dois braços ao mesmo tempo. Respira. Estende bem o tronco. Já aproveita aí na atividade. Vai ter uma descompressão também das vértebras. Principalmente as lombares. Por mais o corpo está todo interligado, né? Por mais que a gente segmente aqui para fazer a aula, acaba trabalhando com tudo ali de forma indireta. Mas sente os ombros terem aí o trabalho de mobilidade, esse movimento aí sendo pedido aqui nessa atividade. Respira só mais um pouquinho. Respira só mais um pouquinho. Quando subir os braços, inspira ali, vai crescer bem, vai ajudar a manter esse movimento bem estendido. Mais uma. Mais uma. Aí, pode soltar um pouquinho lá. Já passamos da metade da aula. Na verdade, estamos aí caminhando para o final. O que vamos fazer agora? A gente vai elevar lateralmente aqui, ó. Palmas das mãos para baixo. E vai encontrar as mãos ali com o dorso das mãos em cima. E voltar e fazer essa atividade aí repetidas vezes. Então, prepara lá. Ajeita aí de novo a postura. A linha bem se perdeu. E vamos seguir. Chegou lá em cima. Volta devagar. E vamos de novo. Junta os dorsos das mãos lá em cima. Desce. Gruda a palma na lateral da coxa. Sobe os braços bem estendidos. Só mais um pouquinho. Mantenha ali. E está curtindo a aula? Gostou? Está gostando de fazer essa aula? Me deixa saber. Comenta aí. Diz como está. Como está se sentindo. O que pode melhorar. Deixe sugestões de outras aulas. Dúvidas. Mande tudo aí. Aproveita. Usa o canal ali no comentário. Para a gente conversar. E curte a aula. Se inscreve no canal. Se não está inscrito ou inscrito ainda. Ativa o sininho para receber as notificações. Clica nos anúncios. Compartilha esse conteúdo. E vamos lá. Pode parar no centro. Terminamos mais essa atividade. E aí tem duas últimas para a gente relaxar um pouquinho a região. A primeira delas é só balançar os braços embaixo. Bem curtinho. Deixa bem solto ali. Vai ter um leve trabalho do tronco acompanhando, mas bem leve. Balança. Solta os braços, as mãos ali. Deixa os ombros bem soltos. Faz esse balancinho. Já vai respirando. Agora para no centro com os dois braços e faz leves elevações e solturas ali do ombro, sabe? Ao invés de fazer aquele movimento amplo, faz bem curtinho. Sobe ele solta bem devagar, bem curtinho, para ir relaxando mesmo. Não exige muito ali na força, no elevar o ombro. Então, muito curto o movimento. Respira. E fechou! Terminamos mais uma aula. Espero que você esteja gostando aí de todo o conteúdo, de todo o material. Que esteja se sentindo bem, que com essa aula você fuja aí de dores e problemas nos ombros. E deixo mais uma vez o recado. Que se quer ter esse nível alto aí de saúde, qualidade de vida e produtividade, conversa com a equipe de especialistas aí que temos no link do canal. E vê lá como adquirir o curso de ginástica laboral para empresas para ter saúde todos os dias. ou compra o e-book ali de ginástica laboral para empresas, que é sucesso na certa. No mais, espero te ver aqui numa próxima. Tamo junto. Tchau, tchau! Tchau, tchau!